Olá, pessoal! O vídeo de hoje vai abrir uma série de vídeos que iremos produzir sobre o orçamento da cidade de São Paulo, explicando como ele pode ser aplicado. E por que isso? Porque nós temos um saldo enorme em caixa, são 30 bilhões de reais em caixa. Se a gente descontar obrigações, se a gente tiver muita prudência no gasto, a gente pode falar de 11 bi, 12 bilhões de reais livres, que poderiam ser gastos imediatamente para melhorar a vida do povo paulistano. Infelizmente, não estão sendo gastos e não vemos nenhuma perspectiva da gestão atual para que esse dinheiro seja bem gasto. É como se eles estivessem sentados em cima do cofre, sem se mover, só entrando o dinheiro dos impostos, sem cuidar da manutenção da cidade, os postos de saúde com falta de remédios, que vocês sabem bem disso, a situação de muitas escolas que precisam ser reformadas, que precisam ser melhoradas, o salário do funcionalismo, que sempre é um problema e que precisa ser no mínimo atualizado em relação à inflação, a inflação comendo o salário de todo mundo, inclusive do funcionalismo, as obras de prevenção de enchente, as obras viárias, os corredores de ônibus, nada acontece, muito pouca coisa acontece na cidade de São Paulo, mesmo tendo esse dinheiro todo em caixa. Então, nos próximos vídeos, nós vamos apresentar propostas para cada área, para que a gente mostre ao prefeito e à sua equipe que é possível gastar esse dinheiro e gastar esse dinheiro melhorando a vida do povo. A prefeitura não é banco, não é feita para entesourar os impostos que todos nós pagamos, ela é feita para arrecadar, mas para que essa arrecadação se reverta em obras e em serviços para o conjunto dos paulistanos. Nessa crise, é inaceitável ter dinheiro parado na prefeitura. São necessárias ações em relação ao combate à fome, à miséria, ao estímulo ao emprego, a atender essa enorme população de rua. São, segundo o censo da própria prefeitura, mais de 30 mil moradores na rua. É inaceitável uma cidade como a nossa, rica, e com dinheiro em caixa na prefeitura, passando por essa situação toda, sem nenhuma ação concreta da prefeitura. Então, nos próximos vídeos, apresentaremos ponto por ponto como é possível gastar esse dinheiro de maneira responsável, mas investindo em favor da maioria da população para melhorar a sua condição de vida, que está tão difícil ultimamente. Então, pessoal, acompanhe nossos próximos vídeos, mande sugestões de temas para que a gente possa abordar. E se você gostou, curta, comente, compartilhe, multiplique esse vídeo nas redes. Grande abraço!